Nelfid na Pan, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. O Walmart pode, enfim, começar a incomodar a Amazon, pelo menos no campo digital. A tradicional varejista confirmou que, ao lado da Microsoft, pretende fazer uma proposta de compra pela rede social chinesa TikTok. Pelo menos a operação do TikTok nos Estados Unidos. Uma novidade que o governo americano pretende banir o TikTok, acusa a rede social de passar informações de cidadãos americanos para o governo chinês. Então, o Donald Trump já disse, ou será banida ou será obrigada a ser vendida a uma empresa americana. A Oracle, uma empresa de software especializada principalmente no mercado corporativo, também está na jogada. Mas a proposta da Microsoft junto com o Walmart parece ser mais tentadora. Estima-se que ela vai oferecer 30 bilhões de dólares. Com isso, vai passar a trabalhar em um novo nicho de mercado onde o Walmart não tem presença. Em comunicado, o Walmart disse o seguinte, que a integração proposta pelo TikTok de e-commerce e publicidade é um claro benefício a criadores e usuários. Hoje, no varejo americano, o Walmart ainda dá de lavada na Amazon no que diz respeito a faturamento. Enquanto o Walmart faturou no ano passado 523,9 bilhões de dólares, a Amazon faturou 250 bilhões de dólares. Mas acontece o inverso quando se fala de vendas no campo digital. A Amazon domina 40% do e-commerce nos Estados Unidos e o Walmart fica com uma pequena parcela de apenas 5%. Ao comprar o TikTok, pretende usar a rede social para impulsionar suas vendas também no e-commerce. Bom pessoal, é isso aí. Eu sou o Carlos Sambrana e esse é o Nelfeed na Pan. Mais informações em nelfeed.com.br E até mais!